Memória Rádio MEC 100 Anos no Ar A série que você vai ouvir é parte das comemorações do centenário da Rádio MEC. Serão 100 programas apresentando produções dedicadas à música instrumental, popular e de concerto, além de literatura, dramaturgia e educação. Prepare-se para uma verdadeira viagem no tempo. Vamos reviver os momentos marcantes da nossa Rádio MEC. No episódio de hoje do Memória Rádio MEC, Teatro Sérgio Viotti. O programa trazia o teatro para o rádio. Vamos ouvir duas dramatizações que foram adaptadas pelo ator, produtor e diretor Sérgio Viotti, que estreou na Rádio MEC na década de 70. No primeiro episódio, O Primo Desastroso, escrito pelo romancista inglês Charles Dickens. Teatro Sérgio Viotti. A personalidade, o espírito e a produção de grande sucesso de público fez com que Artur Azevedo dominasse o teatro brasileiro, sem rivais, desde que chegou à terra carioca, vindo do Maranhão, até a sua morte em 1908. Artur Azevedo foi herdeiro direto das comédias de Martins Pena, escritas na primeira metade do século XIX e deu indiscutível categoria ao gênero da burleta, entre as quais destacam-se de sua autoria o Mambembe, encenada no Teatro Copacabana em 1959 e a Capital Federal, da qual tivemos uma vibrante encenação por um grupo amador do teatro ginástico há alguns anos. Artur Azevedo morreu moço para um escritor, aos cinquenta e três anos. E durante os vinte e cinco anos que morou no Rio, onde chegara aos dezoito, soube retratar com espírito cortante, grande graça e muita verdade, vários aspectos do que era a cidade grande do seu tempo. Tomam parte em A Pele de Lobo, os seguintes artistas por ordem de entrada em cena. Walter de França, como Cardoso, subdelegado. Eme, como Amália, sua esposa. Sérgio Viotti, como Apolinário, o queixoso. Batista Rodrigues, como Perdigão, o compadre. Dilma Elias, como Jerônimo, o acusado. Sim, senhor, sim, senhor. Pode ir com Deus. Descanse que hoje mesmo serão dadas as providências que o caso exige. Obrigado às ordens, vossas senhoritas. Safa. Ainda bem que o Cabuloso foi embora. Cardoso, ele já se foi? Graças. Deixar Tião desta vez? E metam-se. Hein? E metam-se como eu a servir a comunidade. Eu avisei. Para que aceitaste esta maldita subdelegacia? Ah, eu não aceitei. Pedi. Mas já te tenho dito um milhão de vezes que os serviços prestados à comunidade, à sociedade, pesam muito no ânimo daqueles que me podem fazer galgar mais um degrau da escala social. Deixa-te disso, Cardoso. Um degrau dessa tão falada escala social não vale de certo o sacrifício que te custa essa autoridade de Caracacá. São os desfrutadores. Eis o que todos são, senhor meu marido. Hás de ser pago com pontapé. Verás. Amália, eu hei de ser promovido na primeira vaga que aparecer. O cantidiano está por pouco a bater a bota. Verás se o lugar é meu ou não é. Fia-te na virgem e não corrasse. E uma vez que aceitei o cargo... Devias dizer, a carga. Ah, venha com ele o sacrifício. Antes de tudo, o dever. Estamos prontos para sair a duas horas. Podemos ir de uma vez? Estamos atrasados, homem. Segundo o meu relógio, estamos prontos a duas horas e dois minutos. Creio que não chegaremos a tempo para o batizado. Ah, que remédio terão eles se não esperar pelos padrinhos? E o carro na porta há tanto tempo. Ah, ando com isso, ando com isso. E metam-se. Hein? E metam-se a servir a comunidade. Vamos, vamos, não percamos mais tempo. Vamos. Ouviste, Cardoso? Bateram. É, de fato. Bateram. Onde? Que casa? Quem é? Sou eu. Eu quem? Um criado de vovó, senhoria. Entre quem é? Têmulo atravada. Agora não sairemos daqui. Dá-lhe licença, senhor. Sou o subdelegado. Entra, senhor. Entra. Obrigado. Sente-se. Obrigado. Não prefere sentar-se junto da mesa de trabalho? Não se incomode, vossa, senhoria. Estou muito bem. E, vossa, senhora, como tem passado? Bem, obrigado. O que pretende o senhor? A sua senhora tem passado. Bem, seu subdelegado. Bem, obrigada. O que o senhor pretende? Ah, estava aí, minha senhora. Há muito tempo de saída, meu marido e eu temos de batizar uma filhada. Os meninos estão bons? Que meninos, senhor? Os seus filhos, minha senhora. Não os tenho. E esta? Pois, levante as mãos para o céu e dê graças ao nosso senhor Jesus Cristo. Eu tenho três. Três. Todos os três. Homens, felizmente, mas que consumição. Que câncer. Quando um não está doente, está outro. Quando não está outro, está outro. Quando não está nenhum, está a mamãe. Quando não está a mãe, está o pai. Às vezes estão filhos, pais, todos os doentes. É preciso chamar a ave, a vizinha para dar-lhes qualquer coisa. É uma lida, minha rica senhora. Pé. Sabeus que não lhe dê filhos. Vê minha cabeça. O quê? Já estou pipi pintando. Ainda anteontem, anteontem, não, não. Quando foi a polinária segunda? Foi anteontem. Eu tinha acabado de tomar o meu banhinho e ouvir a minha... Meu caro senhor, eu tomo a liberdade de preveni-lo. Temos muita pressa e não podemos perder tempo. Irmos saindo justamente para um batizado quando o senhor entrou. Nesse caso, senhor, do doutor... Perdão, perdão, perdão. Eu não sou doutor. Fica para outro dia. Eu vou dar a minha queixa. Mas o senhor doutor, minha senhora... Não, 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 não. Não se vá. Venha cá, senhor. Já agora diga o que pretende. Senhor, eu sou delegado. Não é preciso gritar tanto. Esta noite eu fui roubado. Roubado? Diga. De 18 cabeças de criação. De 18 ou 19. Ontem esteve em nossa casa um cunhado meu, irmão de minha mulher, empregado nos correios de telégrafos. E não tenho certeza de que ele tivesse levado alguma galinha consigo, mas creio que não. E, em todo caso, foram 18 ou 19 cabeças, não falando de um bonito galo de crista que eu comprei no mercado há 15 dias. Muito bem, muito bem. O senhor chama-se... Apolinário, um criado de vossa senhoria. Apolinário de quê? Apolinário da Rocha Reis Paraguaçu. Posso dar-lhe meu cartão. Olha aqui. Vossa senhoria tem o meu nome e a minha morada. Bem, bem. Pode ir descansado que serão dadas as providências que o caso exige. Ainda não fica nisso, senhor doutor. Olha, eu já tive a ocasião de dizer-lhe, primeiro, que não precisa gritar tanto. Segundo, que não sou doutor. Não fica nisso. Eu conheço o gato. E por que estava calado? Foi feito, senhor Paraguaçu. Não conheço outra coisa. Chama-se Jerônimo de tal um ilhão vagabundo, que há tempos foi cocheiro de bonde. E agora não sai da venda do seu Manuel Maria, ao qual dizem que vende por um precinho amigo que surpia. Vossa senhoria sabe qual é a venda do seu Manuel Maria, a que fica mesmo em frente à casa do meu cunhado, do mesmo que esteve ontem na nossa casa. E sobre o calo estava em dúvida, se levou ou não o galinho. Mas, 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 que bonito galinho. Vossa senhoria dava oito mil reais por ele com os olhos fechados. Era branco, branquinho, com aqueles patinhos do passeio público. Uma crista escarlate, que bonito galinho. Vamos, 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 não temos tempo a perder. Faça o favor de sentar-se àquela mesa e dar a sua queixa por escrito. De muito bom gosto, senhor doutor. E o senhor Adalho, eu já lhe disse que não sou doutor. É uma modéstia de vossa senhoria. Parece de propósito, senhor Paraguaçu. Ah, deixo pra lá. Que sujeito maçador a malha. E metam-se a servir a comunidade. Não chegaremos a tempo. Esta ppp nem está escacarrapaixada, senhor subdelegado. Eu vou dar-lhe outra, vou dar-lhe outra. Ai, meu Deus, quando chegarmos à igreja, um menino já deverá estar fazendo a primeira comunhão. Esta está escrevendo bem? Excelente, senhor doutor. Já lhe disse que não sou doutor? Irra, sujeito cabuloso. Anda, anda, tem paciência. Acaba com isso, Cardoso. É, esta está ótima. Que incômodo tem tomado vossa senhoria. Mas também não há quem não diga a boca cheia. Aquilo é que é... Subdelegado Zezezezelo está ali. É o pai das... É, faça o favor de falar menos e escrever o que tem de escrever. Às ordens de vossa senhoria. Oh, a malha decididamente eu peço demissão. Isso, já devias ter feito há muito tempo. Olha que é bem difícil suportar uma amassada assim. E metam-se. E metam-se a servir a comunidade. Pede a demissão, Cardoso. Pede a demissão. Vontade não me falta. Senhor, subdelegado, faça o favor de me dizer o modo por que devo principiar este requerimento. Em matéria de polícia eu sou completamente leigo. Diga-me, só o cabe... O cabeçalho, o cacá, o cabeçalho, o resto vai. Ah, senhor Paraguaçu, o senhor é maçante. Tenho estado a aturá-lo há meia hora. Há meia hora e sete minutos. Estamos apressados, meu caro senhor. Eu não posso estar com isso. Eu que quis retirar-me quando vossa senhoria disse que... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Escreva no alto. O alto, ilustríssimo senhor... Ilustríssimo senhor, já cá está. O abaixo-assinado, morador nesta freguesia, a rua tal, número tal... Número 13. Queixa-se a vossa senhoria de que ontem, às tantas horas da noite... Que que é? Que queixa com... 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 com X ou com C-C-C-H? Oh, céu! Ah, como quiser, eu não faço questão de ortografia. Vá, 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 com C-C-C-H. Ah, noi. Como está? Fulano de tal, 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 tal... Furtaram-lhe tantas galinhas. E um gagalo de crista. As suspeitas de cujo furto faz recair em fulano de tal. É, o tempo passa e meta-se a servir a comunidade. Fufu, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, barriga cheia. Pronto. Na outra linha. Deus guarde a vossa senhoria. Vossa senhoria. Na outra linha. Ilustríssimo senhor delegado de tal freguesia. Pronto. Assim. Capopo, plenário da Rocha Reis Paraguaçu. Pronto. E agora pode ir descansado que serão dadas as providências que o caso exige. Com licença, senhor subdelegado. As ordens de vossa senhoria. Passe bem. Minha senhora. Ah, mas ver, senhor Paraguaçu. Sem mais incômodo, vou-me. Safa. Saiamos, Cardoso, saiamos o quanto antes. Pode vir outro. Ah, ia me esquecendo, senhor subdelegado. Outra vez? Assustou-me até. Que mais deseja? Hoje, logo depois do almoço, encontrei-me com o tal de Jerônimo. Que Jerônimo, senhor? O babá, o babá, a barriga cheia, o tal que me furtou as galinhas. E o que tem eu com isso, não me dirá? Direi sim, senhor. Com licença, minha senhora. Chamei-o de ladrão. E disse-lhe, você é um ladrão. Com licença da senhora, eu disse-lhe mais. E o que tem meu marido com isso? É que o sujeito tomou tem simunhas e disse que vai me processar crime de injúrias verbais. Mas enfim, faz favor de me dizer para que vou tocar. Vim prevenir a vossa senhoria de que... Ah, vai prevenir o diabo que carregue. Mas, senhor doutor... Eu já lhe disse que não sou doutor. Mas, senhor, modéstia de fora. Saia! Põe esse alfresco. Suponha o senhor que eu sirvo de joguete. Vovó. Saia! Senhor, já é a terceira vez que se lhe diz que saia. Minha senhora, posso me sentar? Com licença. Sentar-se? Levante-se já daí, homem. Então não ouve. Isto é demais. Quero justificar-me. Cuidado, senhor Paraguaçu. Bem, vovó, se a senhorista está em casa, manda. Levanta-me e vou. Vou-me. Vou-me às ordens de vossa senhoria. Viva! Há mais tempo! Minha senhora, meus respeitos. Passe bem. Acredite, senhor, doutor, eu não queria de forma alguma. Ah, ele é isso? Põe-se daqui para fora, senão lhe atira a cadeira na cabeça. Já que não me querem ouvir, eu retire-me com licença. Vê, senhor, como um homem se deita a perder. Sim, sim, mas vamos. Anda daí. E que dor de cabeça fez-me este bruto. E metam-se. E metam-se a servir a comunidade. Espere, espere. Vou buscar a garrafinha de água flórida. Depressa. Depressa, senhora. Pronto, pronto. Vamos refrescar as fontes. Assim. Vem. Basta. Está pronto. Ai, que ferroadas. Deita a garrafinha em cima da mesa e vamos. Vamos, vamos. Ai, esqueci o leque. Ai, ainda por cima esquece do leque. Mas que demora, senhor. Que demora. Ainda de vir alguém, verás. Então, não achas esse leque? Ai, a minha cabeça. E metam-se. Foi isso. O que foi? Quebrou-se o meu frasco de água de colônia. Ah, que pena. Mas cá está o meu leque. É, mas com tudo isto eu já estou suando. E eu não tenho lenço. Que passada. Quanto mais depressa, mais devagar. E eu vou buscar. E metam-se, hein? Metam-se a servir a comunidade. Toma, toma, abre. Mas, senhor, isto é um par de meias. Estás a meter os pés pelas mãos. Como está? Como está esta minha cabeça, meu Deus? Deixa, deixa, deixa. Eu levo uma meia mesmo. Então vamos, vamos. Ah, meu Deus do céu. Olha, eu não estou em casa. Eu não estou em casa. Licença para onde? Então é assim que se entra em casa alheia? Assim como? A casa da autoridade é uma repartição pública. Ouviu, senhor? E que tal? Vê o que ele quer, Cardoso. Venho prevenir de que é falso o que lhe veio dizer hoje um tal do Paraguaçu acerca de um furto de galinha. É provável que ele dissesse que eu, Jerônimo Linhares, vulgo barriga cheia, sou o autor desse furto que mandou por aí dizendo a quem quis ouvi-lo. É fácil. Faz favor de não cuspir no chão. Aqui tem escarrador. Era só isso? Estou ciente. Não, senhor. Por isso só não vim eu cá, ora viva. Veio queixar-me do queixoso por crime de injúria verbais. Chamou-me de ladrão e se quiser saber mais manda aquela mulher pra dentro. Posso favor de usar escarradeira? Que coisa, meu Deus. Pois há presente queixa e testemunhas. Há queixa que está neste papel. Este papel sujo? Era o que eu tinha pra escrever. A testemunha eu trouxe comigo. Seu Manuel Maria e a comadre. Pode entrar. Com licença, aqui estou, Jerônimo. Com licença, Cardoso. Diz-lhes que vem outro dia. Como cheiro a cachaça. Meus senhores, tenham a bondade de voltar amanhã. Aí vem o maldito sistema da demora e do papelório. Cala-te daí, insolente. Que não tens autoridade para fazer considerações neste lugar. Apareçam terça-feira ou mesmo amanhã. Mas terça-feira é melhor porque é dia de audiência. E eu não posso estar agora com isto. Estamos prontos para sair há muito tempo. Há três horas, pelo menos. Há três horas e três minutos. Então podiam ter ido logo. Escusava a gente de estar aqui à espera. É isto sempre. A autoridade vai para a pândiga e o povo que sofre. O povo que sofre. Te espera que te ensino. Dou-lhe uma cadeirada que nunca mais vai se esquecer de mim. Cardoso, que vais fazer? Deixa eu dar uma cadeirada que eu me defendo com a minha peixeira. Agora, minha peixeira. Deixa eu ler. Não, 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 não. A minha peixeira é um peixeira. Soldados! Soldados! Socorro! Vamos embora daqui, Jerônimo. Vamos embora, não paro. Vamos embora. Estão fugindo. Pega, pega. Deixa, Amália, deixa. Quando os soldados aparecerem, manda-os procurar este Jerônimo e aí vamos conversar. Firiu-te o maldito, Firiu-te. Não, não, não. Eu creio que não. Ah, não firiu não, senhora. Já pensaste que por pouco não ficava as viúvas? Credo? Viúva? Maldita subdelegacia. Pede demissão, Cardoso. Pede demissão. Maldita hora em que aceitei semelhante encargo. Mas como está suando? Esta camisa está incapaz de aparecer no batizado. É verdade, o batizado. Eu vou mudar de camisa. Mas isto depressa, depressa. Um minuto, um minuto. Senhor Deus, isso contando lá, se acredita? É bem feito, senhor meu marido. Bem feito. Tanto queria ser subdelegado e agora, pois é, quem não quiser ser lobo, não lhe vista a pele. É no que dá. No que dá. Meu Deus. Hoje parece ser o dia de São Bartolomeu. Sinuando o diabo solto na cidade, ao menos nesta freguesista. Comadre, ô comadre. Meu marido não está. Mas sou eu, comadre. Ah, eu, compadre. Ah, estamos aqui até essas horas à espera dos padrinhos na igreja. E nada. Queixe-se da maldita subdelegacia, compadre perdicão. Estamos vestidos há três horas. Há três horas e um quarto. Ora, para que foi o compadre buscar a sarna para se coçar? Compadre, nem imagina. Quantas vezes, alta noite, está ele a dormir sossegado, quando de repente é despertado pelas malditas partes. Por força. Hoje, quase o matam. A quem? Ao cardoso. Escapou por pouco. Dá-me nos tetos. Quando mudava a camisa, eu peguei um golpe de ar e resfriei-me. Vamos, compadre. Se o compadre soubesse que já me aconteceu hoje... Ah, já sei de tudo. Está mais do que desculpado. Mas não perca mais tempo. Sim, não percamos tempo. Vamos, vamos. Onde está o meu chapéu? Estou pronto. Mas, compadre, qual é o batizado em manga de camisa? É verdade. Eu deixei lá dentro. Está com a cabeça virada. Olha aí. Tantos compromissos. Já leu o que traz o jornal a respeito dele? Já. Descompostura brava. É o pago que dão a tantos sacrifícios. Diga antes. É o castigo que lhe infringe ao erro de aceitá-los. Ah, estou pronto. Então vamos. Não é possível. É um dos ordenanças, senhora. Pode entrar. Trouxe neste ofício esta carta para a vossa senhorinha. Vê cá. Com licença. É um bilhete em que o oficial do gabinete do ministro me participa haver sido nomeado para a vaga do cantidiano... A que esperavas que fosse sua? E metam-se a servir a comunidade. Vamos à carta. Sabe o quê? O quê? A minha demissão. Demissão? É. A vista do que a meu respeito tem aparecido na imprensa periódica. Não falemos mais nisso. Vamos embora. Vamos embora. Poupou-me o trabalho de pedi-la. É o que eu digo sempre. Quem não quiser ser lobo... Mas sim. Ah, eu acabei de desfilar a pele de lobo. Eu acho que foi essa hora que me resfriei. Acabamos de apresentar a pele de lobo de Arthur Azevedo. Tomaram parte em A Pele de Lobo os seguintes artistas por ordem de entrada em cena. Walter de França. Como Cardoso, subdelegado. Emê. Como Amália, sua esposa. Sérgio Viotti como Apolinário, queixoso. Batista Rodrigues. Como Perdigão, o compadre. Dilma Elias. Como Jerônimo, o acusado. Sonoplastia e sonotécnica de Hilton Lousa. A Pele de Lobo foi adaptada e dirigida por mim, Sérgio Viotti. A seguir mais um episódio do Teatro Sérgio Viotti. Dessa vez ouvimos a dramatização de A Pele do Lobo, uma peça de Arthur Azevedo. Teatro Sérgio Viotti com o Caste da Rádio MEC. Vamos apresentar hoje uma comédia baseada em uma história de Charles Dickens, O Primo Desastroso. Um dos maiores escritores de todos os tempos, foi sem dúvida o inglês Charles Dickens, responsável pela criação de uma obra gigantesca que até hoje continua sendo o deleite de grandes e pequenos. Livros como David Copperfield, Oliver Twist, Nicholas Nickleby, Um Conto de Natal, O Grilo na Lareira, Grandes Esperanças, pertencem às bibliotecas de todas as línguas. Charles Dickens escreveu histórias profundamente humanas com personagens extraordinariamente bem delineados e ao lado de episódios dramáticos surgem outros de grande humor. A história de hoje é uma comédia e nela a turma criada por Dickens deixa de pertencer ao enquadramento inglês do século passado para pertencer a qualquer país em qualquer tempo. Tomam parte em O Primo Desastroso os seguintes artistas por ordem de entrada. Sérgio Viotti como Augusto. Vitória Régia como A Criada. Dilma Elias como Baxter. Selma de Alencar como Amélia. Dilo Gonzaga como Otávio. Batista Rodrigues como Jonas. Van da Costa como Alexandrinho. Ah, que chato delicioso. Assim é que eu gosto. Sossego, silêncio, ordem. Ai, ai, tudo no lugar. Tudo na hora certa. Sem a menor interrupção. Ô diabo. Quem será? Seu Augusto. O que é que você quer, Minerva? Patrão, o senhor Baxter está aqui. Baxter? Que Baxter? O seu advogado, patrão. Eu sei que ele é meu advogado, sua tola. Quem lhe disse que ele era meu advogado fui eu, não fui? Foi, patrão. Não lhe disse para fazê-lo subir quando chegasse? Disse, patrão. Então não fica aí discutindo comigo, mulher. Faça-o subir. Ele já subiu, patrão. Está aqui no corredor. Mamada, não. Com licença, com licença. Ah, meu caro senhor Minhos. Que prazer em vê-lo, caro amigo. O Baxter, entre. Já entrou, não é? E você, Minerva, pode ir embora. Chegou bem na hora, meu caro Baxter. Sirva-se de chá. Põe um pouquinho desse rum. Vai dar-lhe um sabor todo especial. É um dos meus prazeres que mais me deliciam. Não, não ponha muito. Cuidado. Obrigado, meu caro. Ah, a noite está bem fria, hein? Bem fria, meu caro, bem fria. Quem sabe se o rum descendo não fará as energias subirem, hein? Ah, é um deleite. É bom. O amigo mandou-me vir para me falar a respeito de quê? Mandou-me um bilhete que eu mal pude decifrar. Eu não sabia de que se tratava, né? Eu acho que você vai poder poder vir de mim, Baxter. Mas eu decidi, finalmente... Não venha me dizer que vai se casar. Não, não, não. Nada de tão desastroso, não. É que eu... Bem, eu já passei dos 40, você sabe. Ah, vamos lá, Augusto. Nós frequentamos a mesma escola. Só 40. Bem, digamos que seja um pouco mais, né? Eu não quero parecer mórbido, meu caro, mas eu pensei outro dia no assunto e cheguei à conclusão que eu deveria fazer o meu testamento. Acho muito boa a ideia. Quando se tem, como você, 10 mil livros. Todas elas muito bem aplicadas. Sua renda não dá para o amigo viver confortavelmente? Bem, eu acho que o meu ordenado como funcionário público, alto funcionário, dá muito bem para eu manter o meu padrão de vida. Nesse caso, já é mais do que hora de fazer testamento, Augusto. Eu trato de tudo. Vejamos, hoje é quinta-feira. Diga-me o que quer que seja feito e eu lhe trarei um esboço do testamento na segunda. Tudo bem, tudo bem. Você tem algum parente que queira deixar com o herdeiro? Só tenho um parente próximo, um primo, ainda jovem. Chama-se Otávio Baden. Vendeiro de profissão. Uma profissão vulgar, admite. Eu sou o padrinho do seu filho, o pequeno Alexandre Augusto Baden. O quê? Você, padrinho? Você que detesta crianças, tanto quanto não suporta cachorros. Vamos, vamos, isso já é exagero. Eu admito que crianças e cães sempre me causaram um certo horror, mas vamos com calma, calma, calma. É que uns e outros sempre ofendem o meu senso de propriedade. São um pouco civilizados. São desordeiros. Onde quer que se encontre um cachorro, uma criança, temos de dizer adeus ao sossego e à calma. Não há conforto, nem ordem. Olha, para mim é difícil distinguir entre ambos qual o mais desnecessariamente barulhento. E a única diferença é que as crianças, infelizmente, parecem viver mais tempo. E você, padrinho? Era só o que faltava. Pode ficar sossegado. Eu fui feito padrinho por procuração. Mas eu não gosto muito do meu primo, é verdade, mas eu não tive jeito de recusar ser padrinho do seu filho quando ele me pediu. Sua intenção é, por acaso, fazer seu primo ou seu afilhado o seu herdeiro universal? Afinal, eles são os meus únicos parentes próximos. Uma coisa eu tenho de dizer em favor do meu primo Baxter, desde que me implorou para ser padrinho do pequeno Alexandre Augusto, isto já faço há uns sete anos. Eu mal o vi. Ele nunca tentou me forçar à presença da criança. Eu nunca esqueci o aniversário do afilhado. Augusto parece se satisfazer com isso, ao lembrar como certos pais são enervantes, inoportunos, até mercenários com os filhos. Mas eu fico lhe agradecido. Sinceramente, veja bem, por esta demonstração de bom tom. Bem, meu caro, você deve saber o que quer. Diga-me quais são as suas intenções em relação ao testamento. Quer saber de uma coisa, Otávio? Sim. Acho que já é mais do que tempo de você fazer aquele seu primo rico, Augusto, se interessar pelo Alexandre. Afinal de contas, ele é padrinho do menino e nunca lhe pôs os olhos em cima. É uma vergonha, é isso que é. E da sua parte, é uma negligência imperdoável. Eu sei, Amélia. Pode ficar sossegada que eu vou reparar esta omissão assim que possa. Acho que a melhor maneira de quebrar o gelo é convidar o primo Augusto para vir jantar conosco domingo. Mas então escreva-lhe imediatamente. Quem sabe se nós o convencemos a vir aqui, e quem sabe ele não acaba gostando do Alexandrinho? E quem sabe ele não lhe deixe as suas propriedades? Alexandrinho, tire esses pés sujos da poltrona imediatamente. Está ouvindo? Menino dos infernos. Não acha que eu tenho razão, Otávio? Tem, minha cara. Tem, tem e muita. Melhor ainda. Hoje é quinta-feira. Eu vou dar um jeito de ir visitá-lo amanhã. O que é uma excelente ideia. Boas notícias no jornal. Um belíssimo café da manhã com mingau de aveia. Torradas com geleia, queijo e sossego. Sossego e calma. Diz que um homem precisa na vida. Maldição, é o que é? Patrão? Eu já lhe disse que se me perturbasse outra vez hoje, eu vou despedir a Minerva. Considere-se despedida. Está bem, patrão. Quantas vezes eu preciso repetir e não gosto de ser interrompido durante a leitura do jornal da manhã, depois de tomar o meu café. Eu sei, patrão. Mas é que chegou um senhor, patrão. Um senhor, um senhor, um senhor. Ah, meu Deus do céu, vamos, fale quem, quem, quem. Um tal do senhor Otávio Baden, patrão. Otávio Baden? Com os infernos, como o que o homem há de querer aqui na minha casa. Diga, estou dormindo, estou dormindo. Não, diga que eu saí, que eu saí, diga que eu saí. Eu que não volto nunca mais para cá. Nunca, nunca, nunca. Diga qualquer coisa, não deixe entrar. Não deixe sumir, vai, vai, vai. Agora eu não posso, patrão, agora é tarde. Não pode, não pode, por quê? Por tarde, tarde, por quê? Vai, 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 vai. O senhor não está ouvindo que ele está subindo? Como é que eu vou mandar um homem embora se ele já está subindo? Ah, maldito, ai, não se pode fazer nada. O que é isso? Um cachorro. Ele veio com um cachorro, patrão. Minerva, você deixou um cachorro entrar na minha casa? Mas então, o que eu quero fazer, patrão? Minerva, você está despedida. Faça eu entrar agora. Sim, senhor. Quer fazer o favor de entrar? Obrigado, minha senhora, muito obrigado. Senhor Otávio Baden. É isso, cachorro. Quer me explicar o que significa isso? É o meu cachorro, meu primo-minho. O animal muito bem educado. É nosso, senhor. O primo-minho não se importa. Não, 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 claro. Aproximo. Aproximo. Meu caro, como está passando? Que imenso prazer em ver. Como vai essa força? Um momento. Não estou... Como está passando? Ah, apesar do primo, você se sente, por favor. Ah, já estão os dois acomodados, este cachorro. Obrigado. Ah, na minha... Então, como vai o primo? Extraordinariamente bem. Está tão bem que é fora do comum sentir-me assim. Ah, está tão bem disposto. Olha, o seu cachorro está devorando o meu pão com manteiga, primo Otávio. Ah, meu Deus. O meu pão com manteiga. É, seu malandro. Ah, seu malandro. Quer saber de uma coisa, primo? Ah, os cachorros sempre se parecem com os donos. Ele é como eu. Logo se sente em casa. É um malandro. É, nota-se, nota-se. Estou com o calor e com a fome. Ah, sabe que eu vim andando de casa até aqui? Ah, já tomou café? Não, não. Eu vim tomar café com o primo. Está vendo? Nada de cerimônia. Nota-se, nota-se. Eu estou com o apetite daquele, senhor. E sua esposa e o garoto vão bem? Ah, médio, guri. Muito bem, obrigado. Muito bem mesmo. Também com a propriedade que temos à beira do campo. O garoto não poderia ficar doente mesmo que quisesse. Ah, mas esse presunto, isso está uma delícia. Peraí, peraí. Não acha melhor cortar o presunto do outro lado assim? A fatia fica um pouco groca. Não, 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 não. Acho mesmo que eu gosto. Come-se mais depressa. Vai comer todo o meu presunto. Diga-me uma coisa, primo Augusto. Quando é que você vai nos visitar? Vai ficar encantado com a casa, eu sei que vai. Amélia e eu ainda estamos conversando outros dias a esse respeito, sabe? E Amélia disse que... Ah, sim, sim. Por mais um... Queimar um pouquinho de açúcar aqui no meu café. É, claro, claro. Podem ser açúcar, podem ser. Mas... Até a boca. É tanto assim? Obrigado, obrigado. Mas é só açúcar. Mas nós estamos conversando a esse respeito. E Amélia disse... Será que você não poderia insinuar ao seu primo Mins, meu querido, de uma forma amistosa para ver se ele... Olha o cachorro, olha o cachorro. Tira esse cachorro daí. Vamos sair. Olha, já se viu. O que foi? O que foi? Que cachorro mais brincalhão, primo. Estava comendo os pingentes da sua cortina. Não! Fala daqui! Fala daqui! Esse cachorro é uma novidade. Prima, me larga, cachorro. Me larga! Me larga, Otávio. Otávio, seu cachorro está me mordendo, Otávio. Ele está só brincando, primo. Não está mordendo nada. É que não é a sua perna, não é? Vamos, seu monstro. Vamos embora. Tire esse monstro daqui. Fora, fora, fora. Fica aí quietinho, hein? Fica aí quietinho de fora, hein? É um ótimo cachorro para o campo aberto, meu primo. Mas não está muito acostumado à vida da cidade. Fica ali na porta. Esse seu cachorro vai destruir a minha porta. Não se preocupe, a porta é forte. Mas que barulho que ele faz. Aguenta aí. Então, primo, vai nos visitar? A minha porta. Eu não aceito resposta negativa, primo. O primo vem nos ver domingo próximo. Não, eu não acho que... Nós jantamos às cinco. Não diga que não virá, hein? Venha. Eu vou, 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 vou. Mas leve esse cachorro daqui o mais depressa possível. Eu estarei na sua casa no domingo às quatro e quarenta e cinco. Até demais. Leve esse cachorro daqui. Ah, mas sim. Mas espera aqui, primo. O primo precisa ter o interesse certo. Sim, porque... Olha, tome condução no pote de flores. O pote de flores. Contou no bispo. Eu sei, eu sei. Depois de meia hora de viagem, o primo chegará a uma estalagem chamada o Cisne. Olha o cachorro. O Cisne. Do outro lado, bem em frente, há uma casa branca. É a sua casa. Olha esse cachorro. É a sua casa. Não, não, não. Não é a minha casa, essa, prima. Essa é a casa do ferreiro. Deixa eu explicar. Passe pela casa branca. Vire à direita. Já, já, já. E vá andando até chegar ao fim da rua. Veja bem, até o fim da rua. Eu sei, eu sei. Até o fim da rua. Até o fim da rua. Aí, chegando ao fim da rua, há um paredão à direita. É um paredão. Siga o paredão por mais ou menos uns 250 metros. E depois disso, qualquer pessoa lhe dirá onde fica a minha casa. Muito obrigado, primo. Muito obrigado. E seja pontual. Sim, eu disse. Você tem certeza de que sabemos chegar à minha casa, primo? Sim, sim, tem. Até logo. Até domingo. Até domingo. Olha, né, este cachorro dos infernos. Ai, era só o que faltava. Era só o que faltava. Então é isso, minha querida Amélia. Tenho que dar os meus parabéns, sabe? Estava uma delícia, vou já dar. Uma verdadeira delícia. Não é, primo Augusto? Gostou? É uma delícia. Uma delícia. E o senhor saborou a sua refeição, senhor Jones? O senhor não gostou? É um prazer vermos os semblantes felizes dos nossos amigos que se reuniram para conhecer o nosso primo Augusto. Porém, lembra-me que ainda há alguém que está ausente dessa celebração. Alguém que está ausente? Mas quem poderá ser, meu querido? O nosso anjinho, querido, que esperou a chegada do Pedrinho para... Estamos precisosamente abraçados. Ah, você está se referindo ao Alexandrinho, querido? Claro, claro. Ora, ora, estou certa de que o Augusto não quer pensar em crianças num momento deste, não é, Augusto? Bem, eu... Bem, ao contrário, amém, é bem ao contrário. De certo que o primo Augusto quer ver o afilhado, é lógico. Não haveria de perder essa oportunidade única por nada no mundo, não é, meu primo Augusto? Ah, é claro, é claro. Já, já que insiste, Augusto, eu não posso recusar o pedido. Se ele não estiver dormindo, o tragam em seguida. Ai, mamãe, eu acho que é um padre do meu amor. Oh, Alexandrinho, meu anjo, desculpe, desculpe. Ele é uma coisinha tão pequenininha e tão quietinha que eu nem vi que ele estava atrás da porta. Vamos, vamos, meu amor, vamos. Não precisa chorar mais, hein? Venha conhecer o seu padrinho. Ah, filhos, vem aqui e comporte-se, hein? Ora, levante esses ombros, só fale quando alguém lhe fizer uma pergunta. Tira a mão do pude, menino. Lama esse dedo fujo, assim. Agora, vem cá, dê a mão ao seu padrinho. A mão suja, a mão suja, a mão. A mão direita, Alexandrinho. Seu padrinho veio de Londres especialmente para vê-lo. Ah, por quê? Ô, Jonas. O quê? Vocês são idiotas, Jonas. Onde já se viu o risco de uma criança? Primo Augusto, aqui está o nosso querido Alessandro Augusto. Sim, sim, sim. Então, meu pique-roxo. O que é? Que idade você tem? Eu faço oito quarta-feira que vem. E que idade tem o senhor? Alexandre? Que coisa mais feia perguntar qual é a idade do seu padrinho, menino. Ele não perguntou que idade eu tinha? Eu quero amassar, mamãe. Não, não, não. Depois, meu filho, depois. Agora não. Eu quero amassar. Mãe, meus amigos, meus amigos, querem fazer o favor de encher seus copos? Eu quero fazer um brinde. Apoiado, meu irmão. Meus amigos, meus amigos, temos aqui conosco... Apoiado, apoiado, apoiado. Os senhores, quer fazer o favor de não me interromper? Mas, como eu ia dizendo, meus senhores, temos aqui conosco alguém cuja presença nos causa mais profundo e sincero prazer. E conversar com essa pessoa deve ter proporcionado igual prazer a todos os que estão aqui presentes neste momento jubiloso. Apoiado, apoiado, apoiado. Caríssimos amigos, meu primo é um homem que eu aponto como um dos meus parentes. Apoiado, apoiado. É um parente que me dá o máximo prazer de vir aqui conosco e o qual, se aqui não estivesse, estaria certamente nos privando do imenso prazer que todos sentimos em vê-lo aqui conosco. Apoiado, apoiado. Meus prezados amigos, sinto que já me impus demasiadamente. Já lhes roubei momentos preciosos de atenção. Apoiado. Com os meus maiores sentimentos, com os meus mais sinceros sentimentos de... De reconhecimento. De reconhecimento, obrigado, João. Eu proponho que prendemos a saúde do meu primo, o senhor Augusto Minnes. De pé, queridos amigos, todos de pé. De pé, de pé. Vamos, a saúde de Augusto Minnes. Saúde! Discurso. Um discurso. Bem, primo Augusto, uma palavrinha. Discurso, um discurso. Discurso, um discurso. Meus amigos. Bravo. Meus amigos. Viva, viva, viva. Um momento. Um momento. Meus amigos. Eu sinto que é uma grande companhia estar em semelhante honra neste... Não, não, quer dizer que é uma grande honra estar em semelhante companhia. É um grande presente. É um momento de extrema alegria estar aqui no presente momento. Muito bem. No presente instante. É grande, uma grande honra. Uma grande honra... Muito bem. Que é uma grande honra que me dá... Que me dá grande prazer de estar aqui no momento presente... Em presença de tão grande companhia. Muito obrigado. Muito bem. Muito bem. Eu prefiro estar aqui neste momento do que em outro lugar sem esta companhia. Quer dizer... Muito obrigado. Eu prefiro estar aqui... Bem... Muito bem, primo. Como eu ia dizer aqui... Nesta gloriosa e feliz reunião... Eu preferia esta reunião do que nenhuma ou melhor do que em qualquer outro lugar. Está claro. Dá-me imenso prazer. Dá-me imensa alegria. Muito bem. Bravo, primo. Bravo, primo. Otávio, permite que eu faça um brinde. É bom. Bem, meus senhores, é um brinde de reconhecimento. Aliás, vamos fazer o seguinte. Claro, meus senhores, claro. Primo Augusto, este é um dos meus conhecidos mais inteligentes. Garanto que vai ficar contentíssimo com o seu discurso. Ele fala sempre bem, não importa sobre que assunto. Realmente é, pessoal. Notável, notável, notável. Ele é uma autoridade em assuntos de teatro, principalmente a respeito do dramaturgo Cherida. Oh, Cherida, Cherida. Conheço muito, muito, muito. Sabe histórias excelentes sobre esse grande homem, mas é uma luta fazê-lo contá-lo. Já coube a mim, em diversas ocasiões, em vários momentos, em múltiplas circunstâncias, em companhia das mais diferentes, já coube a mim brindar a quem devia deferências e àqueles que me acercavam, àquelas que me davam a honra de cercar-me. Bravo! Confesso alegremente, porque não há razões para negá-lo. Confesso alegremente que me agrada a natureza grandiloquente da tarefa que me cabe. E, transformando em montanhas minha natural incapacidade, procurarei fazer justiça àquele que será o objetivo de minha humilha homenagem. Se tais forem os meus sentimentos em ocasiões anteriores, imagino que não são, que não devem ser eles agora, agora em que eu fui colocado aqui em circunstâncias especialíssimas. Bravo! Seria impossível, absolutamente impossível, descrever com exatidão aquilo que estou sentindo. Mas, não poderia dar-lhes uma ideia mais precisa, meus caros amigos, a não ser, referindo-me às circunstâncias que parecem ocorrer, ainda que lhes pareça curioso, em meu espírito neste momento. Muito bem, muito bem. Certa vez, quando aquele homem ilustríssimo e verdadeiramente grande, sério, não. Com licença. Quando aquele homem... Com licença, com licença. O que foi, primordial? São nove horas. Eu preciso pegar a diligência e voltar para Londres. Com licença, com licença. Mas, Augusto, você não vai nos abandonar agora, vai. Eu sinto muito, primo. No meio do discurso, nosso melhor orador, primo. Bem, é que... Como eu ia dizendo, o grande sério não aproximou-se e disse-se a ele. Disse a quem? Ora, não pode ir agora, Augusto. Deixa tudo. Onde está meu guarda-chuva? Um guarda-chuva marrom com cabo de marfite. Exatamente, exatamente. Onde está, onde está, onde está? Não sei, não sei. Toma ali. Mas, toma ali. Eu saio sem o guarda-chuva. O que você vai fazer? Não pode sair sem ele, primo. Augusto, está chovendo muito uma hora. Eu preciso, senhor, perder a diligência. Eu vou ter de passar a noite aqui. Eu tenho de voltar. Eu tenho de voltar. Absolutamente. O primo Augusto pode muito bem passar a noite aqui. Se sair assim sem guarda-chuva, acaba apanhando uma pneumonia e é capaz até de morrer. Deus me livre. Faça o favor de procurar o guarda-chuva do seu primo. E se não encontrar, ele ficará dormindo aqui. Não, não posso não. Muito obrigado. Eu nunca durmo em camas estranhas. Temos uma cama gostosíssima no quarto do Alexandrinho. O quê? E o primo Augusto poderia... E eu? Eu dormi no quarto com o Alexandrinho. Não, 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 não. Otávio, já acabou, Otávio. Não, não, não. Se preocupe, Otávio. Não tem importância, o primo Otávio. Não se preocupe. Ele o encontra num instante, Augusto. Num instante. E aí, ele se voltou e disse a Serdão. E o Serdão, disse ele. Achei. Não, 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 diabo. É uma pérola de cadeira que o Alexandrinho quebrou ontem. Que importância, primo. Eu acabo perdendo a diligência. Preciso de embarcimento muito, mas eu preciso... Vem, boa noite, boa noite. Boa noite pra todos. Boa noite, gente. Boa noite. Seu primo precisa mesmo isso? Não há nada que eu possa fazer. Mas acho que é muito, muito, muito afoito. Não, não. Se esperasse mais uns dois minutos, se eu teria encontrado o seu guarda-chuva. Olha aqui, achei o seu guarda-chuva. Está cheio. Ah, meu guarda-chuva. Aqui, não é este? Sim, ma'am. O que aconteceu com o meu rico guarda-chuva? Está todo queimado. Queimado? Está queimado, mas... Está tudo queimado. Se eu não contar, você não adivinha o que aconteceu. O que foi? Aquele anjinho do Alexandre é uma criança tão curiosa, tão inteligente. Imagina que ele estava atiçando o fogo da lareira com a ponta do seu guarda-chuva. O quê? Era só o que faltava. Era só... Ora... Amélia, Amélia. Você já viu que o homem mais mal educado nem sequer agradeceu? Francamente, eu estou desapontado. Nunca pensei que o primo Augusto fosse tão mal-humorado. Como eu iria dizendo? O grande Xerinão aproximou-se e disse a ele... Muito bem! Ai, bendito! Escalda! Com licença, patrão. O senhor Baxter chegou. Oh, meu Deus! Boa noite, meu caro senhor Baxter. O que aconteceu? O que é que o amigo está fazendo? Mas, meu caro, por que não para com os pés quando espirra? Eu já estou encharcado. Minha cabeça, caro Baxter. Sente-se por favor. Ainda bem que agora eu consegui me livrar do borrifo. Mas o que é que você está fazendo? Está resfriado? O que é que está ali? Bem, bem. Eu trouxe o seu testamento, como lhe prometi. Prefere que tratemos disso dentro de um ou dois dias até melhorar do resfriado? Que tal, hein? Não seria melhor? Demi-se o papel. Demi-se o papel. Muito bem. Se quiser mesmo acertar tudo agora e assinar o documento, pronto. Aqui o texto. O que significa isso? Pronto! O que foi que rasgou o testamento? Mudou de ideia? Não quer deixar nada para o seu afilhado? E para o seu primo Otávio, nada? Eu vou lhe deixar, ó. Eu vou lhe deixar alguma coisa, eu deixo sim, para ele poder ficar suco. Sim, sim. Mas o quê? O quê? Faça o favor de anotar o que eu vou dizer, Bacu. Mas não. Põe nota, com cuidado, para escrever exatamente o que eu mando assim em um novo testamento amanhã. Para o meu primo, o meu prezado primo Otávio Bacu, eu deixo o meu guarda-chuva torto, e queimado. O meu guarda-chuva de seda, com um cabo de marfim, com esperança de que ele possa usá-lo fechado, seguro pela mão direita. como instrumento para a correção e disciplina do seu filho Alexandre Augusto Baden, e se puder usá-lo aberto, se conseguir jamais abri-lo, torto do jeito que ele ficou, para se proteger dos excessos daquele seu maldito rachorro! Rachorro! Acabamos de apresentar O Primo Desastroso, inspirado em uma história de Charles Dickens. Tomaram parte em O Primo Desastroso os seguintes artistas por ordem de entrada. Sérgio Viotti, como Augusto. Vitória Régia, como A Criada. Dilma Elias, como Baxter. Selma de Lencar, como Amélia. De Lugonzaga, como Otávio. Batista Rodrigues, como Jonas. Vanda Costa, como Alexandrinho. Sonoplastia de Hilton Louza, sonotécnica Antônio Osvaldo. O Primo Desastroso foi adaptada e dirigida por mim, Sérgio Viotti. Com o Caste da Rádio MEC, Teatro Sérgio Viotti. Esse foi o Memória Rádio MEC. Caso você queira escutar novamente algumas de nossas séries e produções, envie sugestões para ouvinte.ebc.com.br ou ligue para 99710-0537 o nosso WhatsApp. Até a próxima! Memória Rádio MEC. 100 Anos no Ar 100 Anos no Ar 100 Anos no Ar